Está difícil, está difícil para Portugal, houve uma bola que foi ali ao posto da baliza de pão para isso e tudo começou numa brincadeira. Vai Portugal, vai Portugal, vai Portugal, vai Portugal, bola para Renato, ponta para Nani, vai com a desma, são 4x4, vai Portugal, vai Portugal, Renato solta, vai para Arimildo, dá para Nani, vai fazer a finta, já faz o remato à direita, e na lhe tira, a bola não entra, dentro! A bola, 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 a Se é perdido, se é perdido, já temo Portugal! Com forte que é tu! Gol! É o de Portugal! A estrelinha que tinha faltado! A estrelinha que estava escondida no céu! As bolas no ferro! As bolas que não entravam! As bolas que bateram na barreira e foram para a baliza portuguesa! Está aqui a reviravolta! Está ao outro lado da moeda! Ricardo Quaresma! Vai outra vez! Gol! De Portugal! Até os passarinhos em longe! Cantam em português! Para lá, 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 lá! É Portugal! É Portugal! É Portugal! Está a acabar! Olha lá nas bancadas! Olha lá nas bancadas! Olha lá nas bancadas tudo o que mexe a portuguesa! É o orgulho nacional! É as bandeiras, é os cachecões! É o orgulho! É o orgulho! Isto vai terminar! Vai terminar! Vai para Portugal! Está bom demais! Está tranquilo! Está favorável! Olha ali! Vai acabar! Vai lá o subazito também! O guarda-redes-cravata! Aí! Aí o livre! Livre marcado! Vai acabar! Acaba aí! Acaba aí! Vai acabar o jogo! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Pode ser um desembargamento ainda no cabal do liso! Vai meter na área! O 0 vence Portugal! O cruzamento! Segundo poste! E ainda não remata! Lá, 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 lá! É a sorte que nos tem faltado! Olha! A sorte que nos tem faltado está hoje a regressar! Olha! A baliza do Paprício! Há lágrimas! Há lágrimas de desilusão do lado de Coruata! Há lágrimas de emoção do lado de Portugal! Há lágrimas de emoção do lado de Portugal! A pensão Seleção Nacional! Seleção Irmse! É obre conquistar o era de 2016! Tínhamos dito que pior não poderia acontecer! Com penaltis, grandes finalidades falhadas! Com bolas no ferro! Com gols esquisitíssimos! Portugal não poderia continuar a passar por isto! Estava escrito nas estrelas! Estava escrito! Acabou! 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 Portugal nos quartos do final! Alô, Marcella! Marcella, quinta-feira! Está marcado o encontro para os quartos de final! Portugal-Polónia no Veledrome às oito da noite! Quinta-feira, dia 30 de junho! Não deixe-se ninguém destruir os teus sonhos, Portugal! Ser forte tem que ser unido! Ser forte tem que ser unido! Isto é glória! Isto é história! Isto é Portugal! Isto é Portugal! Isto é Portugal!